Ela quer jogar pra mim que eu sou putão Brota na madrugada pra curtir o melhor bailão Lançar, mas vai usar maconha, vai fumar também E eu vou te ensarrar aqui no baile da vintã Piranha vem sentando em mim do malvadão Você toda molhada e cheia de tesão Vou te fazer gozar, te dar prazer como ninguém E eu vou te botando aqui no baile da vintã Piranha vem sentando em mim do malvadão Você toda molhada e cheia de tesão Vou te fazer gozar, te dar prazer como ninguém E eu vou te botando aqui no baile da vintã Piranha vem sentando em mim do malvadão Você toda molhada e cheia de tesão Vou te fazer gozar, te dar prazer como ninguém E eu vou te botando aqui no baile da vintã Ela, ela quer jogar pra mim que eu sou putão Brota na madrugada pra curtir o melhor bailão Lançar, nós vai usar maconha, vai fumar também E eu vou te sarrar aqui no baile da vintã Piranha vem sentando em mim, do malvadão Você toda molhada e cheia de tesão Vou te fazer gozar, te dar prazer como ninguém E eu vou te botando aqui no baile da vintã Piranha vem sentando em mim, do malvadão Você toda molhada e cheia de tesão Vou te fazer gozar, te dar prazer como ninguém E eu vou te botando aqui no baile da vintã Piranha vem sentando em mim, do malvadão Você toda molhada e cheia de tesão Vou te fazer gozar, te dar prazer como ninguém E eu vou te botando aqui no baile da vintã E eu vou te botando aqui no baile da vintã E eu vou te botando aqui no baile da vintã Eu vou te botando aqui no baile da vintã Tchau, tchau.